Antes a gente tinha muito monitoramento mais reativo. Então, até alguns anos atrás, o monitoramento de infraestrutura ia mais na linha de está indisponível, está disponível, precisa de mais recursos ou não. Hoje, o time de produto e infraestrutura é um time só. Todas as empresas, acho que no mercado isso já é comum hoje. Então, o produto já nasce sendo monitorado, tendo estruturas de monitoramento para a infraestrutura. Isso em todos os negócios. Então, vai além de só. A gente está monitorando ali se está indisponível, se não está, se precisa ou não de mais recursos. Mas como a minha aplicação está funcionando? Está aumentando o tempo que a gente falou? Está ficando mais lento alguma conectividade, alguma coisa que eu tenho ali por trás, afetando a latência? Por quê? Então, quando a gente faz o detalhe lá do rastreamento para entender exatamente qual o componente, onde que está hoje, até para ajudar o item de escalabilidade que a gente tem, de elasticidade das nossas aplicações, a gente trabalha muito com um sistema distribuído, não temos mais acoplamentos de componentes. Então, você consegue entender. Nossa, é aquele banco de dados, é aquele item específico, é aquele usuário lá que está com alto volume de chamada e isso pode apontar um alto risco de segurança. Será que esse volume maior que está chegando agora e apresentando mais erros não é uma falha? Então, o monitoramento de infraestrutura em toda a camada ali vai desde como a aplicação está funcionando, os recursos da máquina mesmo, que tem capacidade lá de CPU, de memória, recursos mesmo operacionais dela. Estão em ordem? Tem algum outro erro apresentando? Como da própria aplicação hoje já embedada ali, em grande maioria, dentro do que vem de sistemas para a gente. E acho que até é importante frisar um pouco do que o André comentou, a questão ali do como é importante hoje a gente olhar muito mais para o proativo do que para o reativo. Então, proativo a gente começa a falar até de implementações de inteligência artificial, outros processos no meio do caminho para conseguir prever esses comportamentos anômalos que vão vir ali no meio do caminho, mas a importância de você estar preparado para o começo de um possível incidente, uma possível anomalia, ou até mesmo ali já uma parte também de uma questão reativa de você estar pronto para restaurar. Então, assim, a gente tem que ter uma boa visão ali dos dois lados. Então, é o pré para conseguir acompanhar e depois, quando tiver algum incidente acontecendo. Com certeza, ainda pegando um pouco dessa linha de inteligência artificial, muitos dos monitoramentos e das ações, às vezes, são repetitivas. Nossa, estou com quantidade de arquivo num disco e eu preciso ir lá pagar para eliminar. Será que não tem algo que eu já possa tratar? É sempre um arquivo lá de registro que já pode limpar. Então, às vezes, eu tiro essa atividade ali do operacional e implemento um novo monitoramento com aquela pessoa. Em vez de ela ficar sempre executando e ir no ser humaninho lá remover, tem uma máquina, alguma coisa, um script que já vai fazer isso para mim. e essa pessoa está disponível para evoluir em novos monitoramentos, sempre de maneira mais proativa para evitar. E por que o proativo e testar tudo isso é muito importante? Para a gente realmente poder evoluir e entender onde está o erro e a falha, resolver e, num próximo tsunami, num próximo evento que tiver, a gente estar preparado ou já conhecer onde são essas dores, onde a gente precisa apontar e onde a gente vai trabalhar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto